Bom dia, gente. Eu sou o Lucas, eu sou do IFRS do campus de Osório. Eu sou orientado pela professora Aline Silva de Bona. Esse aqui é o meu trabalho, o ensino de algoritmos através de atividades híbridas, plugadas e desplugadas. Então, atualmente, a gente vive numa sociedade que está envolta por tecnologias. A gente pode perceber isso em vários momentos. Por exemplo, na hora de pedir um lanche. Antes, a gente ia até o lugar, ou a gente falava no telefone com o atendente, ou a gente faz tudo pelo telefone e pelo celular. E a gente pode notar isso também em outras áreas, como, por exemplo, o mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa publicada pela Universidade Federal do Rio, profissões como auxiliar administrativo, operador de caixa, elas tendem a ser automatizadas. E essa operadora de caixa é muito legal para a gente visualizar essas mudanças, porque tem mercados que já disponibilizam totens para os clientes passarem as compras e fazer o pagamento tudo de forma autônoma. Então, dado esse cenário, a gente espera que a escola forme o indivíduo para poder viver nessa sociedade, com as demandas que ela exige atualmente. Mas ainda é possível encontrar em sala de aula práticas expositivas, com o professor só despejando o conteúdo do aluno, e o aluno tendo que decorar aquilo ali. E isso acaba sendo, não é mais efetivo, porque não se adequa mais à realidade do aluno e essas práticas acabam prejudicando a aprendizagem. Então, a gente percebe que as práticas em sala de aula precisam ser atualizadas, e elas já vêm sendo atualizadas. E visando contribuir com isso, surgiu a ideia desse projeto, que é uma atividade que começa de forma desplugada, então no papel, para ensinar algoritmos, e ela finaliza de forma plugada numa aplicação web que foi desenvolvida também durante o projeto. Então, como eu falei, a atividade vai ensinar conceitos de algoritmo, ela se apoia na metodologia do pensamento computacional, que é uma metodologia que usa conceitos da ciência da computação, não somente aplicáveis a cientistas da computação. Essa metodologia pode ser usada de forma multidisciplinar em aulas de português, história, geografia, educação física, não só de matemática ou de computação, como o nome diz. Ela se apoia em quatro pilares, a decomposição, que é ter um problema complexo e dividir em partes menores e mais fáceis de serem resolvidas, a abstração, que tu vai focar nas partes que realmente importam desse problema, o reconhecimento de padrões, tu vai analisar as partes decompostas do problema e tu vai buscar soluções em comum para aplicar elas, e o algoritmo, que é a sequência de passas que tu vai montar para poder solucionar o problema. Além disso, o pensamento computacional, ele é aplicado, ele pode ser associado com a resolução de problemas, e ele incentiva o letramento digital, que é tu usar o computador como uma ferramenta para resolver problema, não só com os básicos, como redes sociais, ou vídeos, séries, enfim. Também é legal citar que, no dia 30 de setembro do ano passado, foi homologada uma normativa com o intuito de complementar a BNCC a respeito da informática na educação. Então, foram adicionados três eixos, e um deles era o pensamento computacional. Então, analisando o que se espera ser aprendido em cada eixo, tem, no nono ano, no eixo do pensamento computacional, o desenvolvimento de algoritmos, de grafos, árvores... E aí, falando um pouco sobre os algoritmos e sobre o raciocínio lógico, que é o que o trabalho tem providido a desenvolver, a lógica está atrelada com a correção do pensamento. Então, segundo os autores, eles falam que os nossos pensamentos vêm de forma desordenada, de forma bagunçada, e a lógica visa validar o que faz sentido e o que não faz. E, aliás, a gente tem os algoritmos, que é uma sequência de passos lógicos que, a partir da sua execução, de forma ordenada, ela visa atingir um determinado objetivo. O algoritmo pode ser representado de muitas formas, por exemplo, o diagrama de Chape, a linguagem coloquial, e fluxogramas, entre outras. Para esse trabalho, a gente usou o fluxograma. Ele está muito presente no nosso dia a dia, por mais que a gente possa pensar que o algoritmo é uma coisa relacionada só à informática, só à matemática. Não, aqui eu trouxe um exemplo de um algoritmo de trocar uma lâmpada. Então, a gente sobe na escada, desenrosca a lâmpada antiga, desenrosca a lâmpada nova e desce da escada. Então, é uma sequência de passos que a gente faz e nem percebe que não deixa de ser um algoritmo. Aí, o trabalho é dividido nessas duas atividades. A desplugada, que é uma atividade que foi aplicada com os alunos usando papel, ela não usa o computador, e ela tem por objetivo guiar o estudante no desenho de uma casa, que é aquele ali do final. Então, ele vai ensinar os conceitos de algoritmos, o aluno vai construindo o algoritmo dele e vai executar o algoritmo numa matriz e vai pintando na matriz os desenhos. Então, inicialmente, é apresentado três conceitos básicos, como só as instruções. Aqui não dá para ver mais se escrito pinch. Então, pinch é a posição 1, 1. Pinch é a posição 2, 2. E assim por diante. Aqui já é usado conceitos de repetição para desenhar esse triângulo. Então, conforme o primeiro passar da atividade, ela vai ficando complexa até chegar no desenho da casa. A atividade foi aplicada com alunos do quarto ano do ensino médio lá do Instituto Federal de Osório, numa aula de matemática. A aplicação durou uma aula inteira. Foram 26 alunos com a faixa etária entre 18 e 19 anos. Pelo curso de ser integrado com a informática, eles preferiram usar uma estrutura baseada em linguagem de programação, não tanto em fluxogramas como era o que era esperado. Mas isso não mudou nada no resultado, porque eles conseguiram chegar no desenho de uma casa e até eles chegaram em casas diferentes. Exemplo dessa daqui, que tem os telhadinhos mais para fora, diferente do que eu tinha imaginado quando a atividade foi criada. E depois da prática desplugada, a gente tem a prática plugada, que é uma aplicação web que vem sendo desenvolvida lá no campus, onde o aluno vai poder construir também os algoritmos dele. Aqui no canto a gente tem os algoritmos, tem as opções de comandos que ele pode usar. Aqui tem as telas das testagens. Então, o aluno vai montar o algoritmo dele nessa tela e vai testar aqui. E vai ser pintado na matriz o desenho que ele formou. Quando o artigo foi escrito para o evento, ainda estava em desenvolvimento. E essa aqui era a tela inicial, que estava sendo desenvolvida. Atualmente, a tela já está assim, já está um pouco mais evoluído o desenvolvimento da aplicação. Então, mas é basicamente a mesma estrutura. Aqui vai ter o desafio, o algoritmo que vai sendo montado em tempo real vai aparecendo ali para ele, as instruções e as telas de testagem. Então, essa atividade pode ser aplicada só desplugada, com aquela primeira atividade que eu mostrei, ou só plugada com a aplicação web, ou pode iniciar desplugada ensinando os conceitos básicos e depois reforçados de forma plugada, até para o aluno poder fazer em casa, ou quando ele tiver tempo, quando ele quiser. A atividade desplugada, ela gerou vários desdobres em sala de aula. Por exemplo, teve alunos que já estavam desenhando casa num plano cartesiano. Teve alunos que estavam desenhando janela na casa, desenhando porta na casa, tudo a partir do algoritmo que eles montavam. Então, durante a aplicação, a gente pode ver que eles ficaram bem entusiasmados, bem contentes com a atividade. E a atividade plugada, ela tem, ao longo do desenvolvimento dela, tem mostrado um bom aceite por parte dos professores. Semana passada, foi o meu trabalho de conclusão de curso, então, devido aos feedbacks que eu recebi do pessoal do campus, dos professores, eu percebi que o pessoal gostou bastante. e trazer essas atividades que ensinam algoritmos, que tratam essas práticas de tecnologias em sala de aula, elas enriquecem ainda mais essas discussões a respeito das tecnologias em sala de aula, que é uma coisa muito importante para as demandas atuais e futuras. Então, aqui tem as minhas referências. Muito obrigada. 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 Obrigada.